Assim você será bem sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. 1 Reis 2, 3 Hoje em dia, cada vez mais se pode observar pessoas vendendo fórmulas de sucesso. O texto do livro bíblico de 1 Reis, capítulo 2, apresenta um dos momentos mais bonitos na história dos reis do povo de Israel. O rei Davi, que teve um sucesso tremendo, ampliando em dez vezes as fronteiras de Israel e fortalecendo o culto a Deus, estava à beira da morte. Ele então deu as últimas orientações para Salomão, seu filho e sucessor. O principal conselho era não se afastar da palavra de Deus. Davi disse, Assim você será bem sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Sim, seguindo a palavra de Deus, Salomão seria um excelente rei. Enquanto seguiu esse conselho, as coisas se encaminharam muito bem para ele. Nesse tempo, sob o comando de Salomão, Israel chegou a ser uma grande potência mundial. Mas quando deixou de seguir esse conselho, ele teve grandes problemas e dificuldades. Bem, o que você diria a seu filho se estivesse na situação de Davi? Queremos ser bem sucedidos. Queremos que os nossos filhos também tenham uma vida com realizações e sentido. Por isso, o conselho de Davi continua atual e importante. Apegar-se à palavra de Deus. Aliás, temos Jesus que é a palavra viva, que veio nos revelar a vontade amorosa de Deus. Sucesso para nós significa estar em paz com Deus e saber que Deus age em nosso favor. Pois essa foi a grande conquista de Jesus por meio da sua morte na cruz. Seguir Jesus, crer, confiar nele. Isso faz diferença nesta vida e na eternidade. E é um belo conselho a ser seguido. Oremos. Querido Deus, num tempo de tantos desencontros, obrigado por nos dares orientações seguras na tua palavra. Ajuda-nos a seguir Jesus com fidelidade e a termos o sucesso da salvação prometida para aqueles que ficarem firmes até o fim. Por Jesus. Amém.